E aqui algumas aplicações, né? Os detergentes, por exemplo, quando a gente utiliza um detergente na água, qual é a função? Um detergente é uma molécula tensoativa, então tem uma cauda apolar e a cabeça polar. A água pura, pessoal, ela não é capaz de remover substâncias apolares. Então, se eu tenho um prato ali com gordura, eu não consigo apenas jogar água para remover essa gordura, tá? E aí, como que eu faria para remover essa gordura? Só se eu utilizasse um solvente orgânico, por exemplo, para remover, né? Se eu lavar o prato com solvente orgânico, eu consigo remover gordura. Mas solventes orgânicos apresentam alta toxicidade, então não é interessante. Então, uma alternativa, na realidade, é eu combinar a água com o tensoativo. Então, se eu tiver um tensoativo na água, eu consigo remover a sujeira. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um tecido e esse tecido está sujo. O que acontece? Eu adicionei o detergente, que é uma molécula com essa característica de tensoativo, e a cauda, que é a parte apolar, começa a se combinar com a sujeira, de modo que a sujeira fica no interior da micela. Agora, essa micela, ela consegue, né? Ela tem mobilidade dentro da fase aquosa, ok? Porque toda essa parte superficial dela tem afinidade com a água, porque é polar, e dentro dela, ela carrega sujeira. Então, é dessa forma que ocorre a ação da limpeza, tá? A gordura, na realidade, ela fica presa no interior da micela. Então, por isso que com a utilização de um sabão, de um detergente, a gente consegue remover substâncias oleosas, gordurosas, presentes na água, porque essas substâncias não contêm afinidade com a água, tá bom? Na realidade, o que se forma aqui após a limpeza é uma emulsão, né? O resíduo após a limpeza é uma emulsão, que é uma solução aquosa, formada por substâncias oleosas, gordurosas, né? De modo que nós tenhamos uma mistura homogênea, tá bom? E a formação da espuma, pessoal, né? Isso é engraçado, porque muita gente associa a espuma com limpeza. Ah, o fato de um sabão formar espuma, por exemplo, né? Faz com que a pessoa sucie isso com que ele limpe melhor, tá? E isso não é verdade. Se vocês observarem esse esquema, o que é a espuma? A espuma é a formação da micela com o ar. O que isso significa? Se está formando a micela com o ar, significa que o poder de limpeza, na realidade, diminuiu, porque a micela teria que se formar com a gordura. Muitas vezes a espuma pode ser um indicativo que já está limpo, porque se eu tenho um ambiente que está muito sujo, então eu vou limpar aquele ambiente que está muito sujo, né? Tem muita gordura, por exemplo, o que vai acontecer? Não vai espumar muito, porque tem tanta gordura que a micela vai se formando com aquela gordura. Quando começa a espumar muito, pode ser um indicativo que já está limpo, porque já não tem mais gordura para formar, né? Para interagir com essa micela, tá legal? Então, se vocês observarem, a espuma é formada, né? É a micela interagindo com o ar. Então, o ar fica dentro da micela. Então, isso, na realidade, ele dificulta, né? É algo que diminui a eficiência de limpeza e não que aumenta a eficiência de limpeza. Mas, infelizmente, a percepção das pessoas, né? Do ponto de vista como o comprador ali do sabão e do detergente, as pessoas associam a espuma com o poder de limpeza. Então, muitos produtos, né? Que são vendidos diretamente para o público leigo, eles apresentam, eles espumam bastante, porque é isso que as pessoas buscam, tá? Geralmente, quando vocês têm um detergente, um sabão mais profissional, podem observar que ele não faz muita espuma, porque não é isso que está relacionado com o poder de limpeza, tá bom?